Eu sou uma cobra venenosa Eu dou dentinhos afiados Que ficam, nossa, que ficam Só que na verdade eu sou mansinha Quase nunca dou alteração Tenho um chocalho no meu rabo E canto bem com jeito de bater Eu podia ser uma iraninha Eu nem sabe até um barro Mas eu nasci uma cobrinha E vivo no colapso do calor